Sinais, por exemplo, da Flórida e da Califórnia, que são dois estados em que a mediação está muito desenvolvida, e parênteses não é à toa, é porque eles têm uma população hispânica muito grande e devido também ao conflito de culturas, a mediação se torna necessária. Então, a gente anda ali por aquelas estradinhas e vê placas na rua. Ah, se você tem um problema familiar, procure o centro tal de mediação. Se você tem um problema com seus filhos adolescentes, procure o centro Y de mediação. Quer dizer, isso está já na cultura deles. Agora, aqui para nós ainda não. Então, como é que, por exemplo, chegam as pessoas para a mediação? Normalmente são os advogados, e aí é que está a importância do advogado, o conhecimento do advogado, e o espírito, vamos dizer, conciliatório do advogado, de tentar que os seus clientes possam, no caso, procurar um mediador, quando cabe. E no caso de família, normalmente nós temos que, eu, minha opinião, esgotar todos os instrumentos à nossa disposição antes de ingressar no judiciário. Então, os advogados normalmente encaminham para nós, e aí os mediadores fazem uma entrevista com as pessoas, veem o que está acontecendo, estabelecem ali a moldura, vamos dizer, do conflito, quer dizer, sobre o que nós vamos trabalhar, na verdade. Às vezes não dá para trabalhar sobre tudo, então a gente tem que ter um diagnóstico muito preciso da situação. É feita uma reunião, muitas vezes, com os advogados em conjunto, para explicar quem é quem naquela história, quais serão as atribuições e os papéis de cada profissional. E aí nós começamos com o que a gente chama de sessões de mediação. O número de sessões vai depender da complexidade do caso. Então, há, por exemplo, casos que nós vamos precisar em torno de cinco sessões, podemos precisar de dez sessões. Eu já tive casos que ficaram três meses, em que a gente fazia sessões, às vezes até duas sessões por semana, para poder dar uma limpada no conflito e chegar a um bom tempo. Então, varia muito de caso para caso. Só que o que a gente, justamente, conversa com as pessoas é que, a partir desse diagnóstico, a gente faz, olha, nós temos o ponto A, B, C, que nós precisamos discutir, conversar e ver quais são as opções alternativas que temos. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, tanto frisado pelos três colegas aqui, e colegas de ideais, é que precisa haver uma intenção positiva das pessoas. Porque eu costumo dizer o seguinte, quem quer brigar não tem jeito. Faz qualquer negócio para brigar. É que, às vezes, a pessoa imagina que só pela briga que ela vai conseguir o que ela quer. Às vezes, é exatamente o contrário. É pela briga que ela não vai conseguir o que ela quer. E, então, eu acho que uma das atribuições e funções do mediador é também mostrar isso para as pessoas. A partir do momento em que temos essa conversa inicial e as pessoas estão dispostas a seguir em frente, isso não quer dizer que elas sejam amiguinhas, de maneira alguma, porque elas estão brigando. São adversárias no primeiro momento. Mas elas precisam conversar, elas precisam resolver. Então, por exemplo, no caso de família, tem crianças, normalmente, que estão crescendo, que precisam de soluções. Com quem vão ficar, com quem vão morar, como se darão as visitas, quem vai pagar o quê, como se dará essa partilha de bens. Enfim, a vida precisa andar. Então, o mediador tem essa vantagem, vamos dizer, que é a necessidade que as pessoas têm de dar uma solução à sua vida. Obrigado. Obrigado.